Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva, né, 16.20 Então é claro, nesse vídeo vou mostrar alguns vazamentos para vocês Pra começar então mostrando todos os itens vazados, começando pelas skins Foi vazado essa skin épica chamada Grimmie Que eu sinceramente achei uma skin, mano, muito legal, né, bem diferenciada E como se trata, né, de uma skin épica, obviamente, vai custar aí 1500 V-Bucks na loja E ela tem aí um estilo, né, diferenciado que eu já vou mostrar pra vocês Porque a skin vai fazer parte de um pacote também, tá Outra skin épica vazada é essa aí, mano, chamada Eco Uma skin um pouco mais aí robótica, tá ligado, pra quem curte skin com essa temática Ela também vai custar aí 1500 V-Bucks E hoje foi colocada oficialmente nos arquivos do jogo A nova skin da Arlequina Lembrando que essa skin não é um estilo diferente pra quem tem a skin da Arlequina Que já foi lançada É uma nova skin de fato da Arlequina Como eu já falei pra vocês Ela vai ser liberada pra quem comprar, né, o primeiro volume da HQ aí do Batman De parceria aí da Epic Games com a DC Então como a skin foi colocada oficialmente nos arquivos Muito em breve Ela vai ser oficialmente lançada E também hoje, mano, finalmente foi vazado A skin da Princesa Peixota Isso mesmo, depois de muito tempo Agora, finalmente, ela vai ser lançada na loja E como dá pra ver, ela tem dois estilos diferentes E claro, né, pertence à raridade rara A mesma raridade do Peixoto Ou seja, vai custar em 1200 V-Bucks E a última skin vazada Essa skin feminina em comum Chamada Aspen Uma skin, né, um pouco mais padrão, né Com um bonezinho, um óculos Mas eu achei uma skin, mano, muito bonita Então se você gosta, né, de skin aí Um pouco mais simples Um pouco mais padrão Essa skin feminina, claro, né Vai custar 800 V-Bucks Quando for lançada E como algumas skins foram vazadas Obviamente as mochilas delas também foram Olhem só as duas mochilas épicas Uma chamada Gloombo Que eu achei bem legal, né Que é a mochila do Grimmie Que é a skin que eu mostrei antes para vocês E também tem a mochila épica Chamada Gloob, né Que é um globo, obviamente Que parece, né, ser o mapa do jogo Porque tem esse formato mais cartunesco Ali em cima também tem um vulcão, né Achei uma mochila bem legal também A mochila da Arlequina se chama Revanche, né Revanche não Vingança da Arlequina Também achei uma mochila bem legal Eu, sinceramente, sempre curto, né Esse estilo aí de item, né Com a temática da Arlequina Eu sempre acho bem legal mesmo E também, né Foi vazado essa mochila rara Chamada Flutterfish, né Que, pelo jeito, é a mochila da esquina Princesa Peixota E pra quem curte picareta Hoje três picaretas foram vazadas Todas elas, como dá pra ver na tela Pertencendo à raridade rara Uma picareta chamada Waterrange Que também, claro É aí da Princesa Peixota A picareta Graffiti Aix E também a picareta Osso do Devorador, né Que é a picareta do evento Lá da nona temporada, né Do monstro Katos versus o robô gigante Também muito legal E hoje apenas uma Zedelta foi vazada Essa aí, pertencendo à raridade rara Chamada Drip Dropper É um nome bem legalzinho também E pra quem curte envelopamento Olhem só Três foram vazados Todos eles Aí também da raridade rara Um chamado Grimmoules O outro Bloomsday, né Que é um envelopamento ali de florzinha E também um envelopamento Chamada Aqua Royale Que aparentemente é um envelopamento animado E olhem só Agora falando dos pacotes Vai ter o pacote, né Como eu disse Da skin do Grimmie Que vai ter a própria skin, né Que tem dois estilos Tem esse estilo ali Que tem meio que esses plasmas Ali no corpo do personagem Achei muito legal Que vai ter além da skin, né A Zedelta Que eu mostrei A mochila, picareta Envelopamento E também uma tela de carregamento E também vai ter o pacote Da Princesa Peixota, né Que vai ter a skin Mochila, picareta E o envelopamento Que eu acabei de mostrar Para vocês também Só não vai ter a Zedelta E tela de carregamento, né Assim como o pacote do Grimmie Ou seja Os itens vão ser lançados Separadamente na loja Mas também vai ter a opção Para você comprar todos os itens Aí do conjunto, né Dentro do pacote, claro Com aquele desconto maroto Em V-Bucks E por fim, então Falando dos gestos Olhem só Hoje apenas dois gestos Em comuns foram vazados Esses dois aí da tela Um chamado Sweaty E outro Sprang E você confere os dois gestos Agora Olhem só Então tá aí Todos os itens Que hoje foram encontrados Nos arquivos Que vão ser lançados Na loja Ao longo das próximas semanas Finalmente A skin da Princesa Peixota Foi vazada Só lembrando Que a skin da Arlequina Não vai ser lançada Na loja Como eu disse Vai ser uma skin especial Para quem comprar O primeiro volume Da HQ do Batman Envolvendo a parceria Junto com a DC E hoje também Foi colocado Novos estilos Para itens Que já tem no jogo Olhem só Todos os estilos Estou mostrando na tela Para vocês A skin do Crypt E também da Mystify Acho que é assim que se fala Receberam hoje A versão laranja Então se você tem Essas duas skins Fica ligado Receberam só novas variantes E as mochilas Das duas skins Obviamente também receberam Essa variante A mochila Specter Spine Se eu não me engano É da skin masculina E também a mochila Skeletal Wings E hoje novamente A skin do Moitinha Chamada Bush Ranger Recebeu um novo estilo Essa skin não para Literalmente De receber novos estilos E hoje recebeu A variante chamada Dream Ranger Que claro né Também aí vai ter Para a picareta E a mochila Aí do conjunto E também foi vazado O estilo da cor roxa Da mochila Number One Que se eu não me engano É uma recompensa Do FNCS Então vai ser Recompensa do FNCS Dessa temporada Que vai ser liberado Aí mais para frente Nessa temporada Mudando agora de assunto Eu quero falar Sobre novos itens Hoje finalmente Foi vazado O arco Desempuxadora Esse arco Apareceu no trailer A galera achou Um arco bem interessante Porque pelo jeito Vai ter o efeito Da desempuxadora No próprio arco Uma parada bem legal Assim como por exemplo O arco da granada De onda de choque E como hoje O item foi vazado Pelo jeito Vai chegar no jogo Muito em breve Quem sabe Hoje ainda Esse arco Como dá para ver Vai utilizar munição De arco De flecha Obviamente Não sei nem porque Eu disse isso Tempo de recarga 1 segundo Tamanho do pente 1 E dano 89 Claro o efeito Especial dele Vai ser o efeito Da desempuxadora Só que um detalhe Muito importante É que de acordo Com o Lickers Esse arco Vai ser vendido Pela Lara Croft Que se encontra Lá na fortaleza Fortiva Então não sei Se vai ter uma maneira Da gente criar Fabricar o arco Na nossa mochila Como os outros arcos Que foram lançados No início da temporada 6 Mas você vai poder encontrar Pelo jeito Esse arco Com a Lara Croft No norte do mapa E outro arco Hoje também foi vazado Esse aí Pertenceu a raridade épica Chamado arco splinter Que eu não sei Se vai ter alguma habilidade Especial Porque ali embaixo Não diz nada E pela aparência Do arco Realmente não sei Se vai ter algum efeito Especial Mas enfim Olhem só As estatísticas do item Tempo de recarga 1.3 segundo Tamanho do pente 1 E dano 100 Causa um pouco mais de dano Mas como eu disse Não sei se vai ter Algum efeito especial E não sei também Se vai ter uma maneira Da gente poder fabricar Esse arco Criar ele no caso Aí na nossa mochila De qualquer forma Hoje como deu pra ver Dois arcos foram vazados Vão ver se hoje mesmo Ainda eles já chegam Aí dentro do mapa Do jogo Pra gente poder utilizar Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou De algum dos itens vazados Que eu mostrei pra vocês Pra você já preparar Os e-bucks na conta Afinal Eles vão ser lançados Ao longo das próximas semanas Eu espero Pelo menos Porque de vez em quando Epic Games dá uma rateada E demora um bom tempo Pra lançar Um item vazado De qualquer forma Como mostrei Algumas skins realmente Bem legais Vão ser lançadas Nos próximos dias E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau